E eu falei galera, aqui quem fala é o Thiago Gamers, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, um vídeo do meu incrível jogo Sonic Hoje a gente vai tentar desbloquear algum personagem Vamos ver aqui a nossa sorte, né? Dinheiro E agora vamos mais uma vez É isso que começou aqui, meu chato Vai logo, tem um vídeo pra gravar Só vai aí se vocês deixarem o like Bora Vamos Eu não sei o que é isso, deixe nos comentários Vamos ver aqui Eu nunca sei mexer nessa coisa Ó, vamos ver aqui Pega mais um Tá Pega mais seis Pega mais... Trinta e um não! Vamos ver aqui Precisamos de um pinguim Já sou bom aqui E depois que eu terminar essa partida Eu... Eu... Vou mostrar os personagens que eu tenho É só irem aí no Google Play Que no Play Store Que vocês vão achar e pesquisar lá Sonic Aí vai ser o primeiro E ganhamos dez moedas Eu gosto desse imã aqui Uau! E eu também gosto quando tem esse loop aí E ganhamos o Cidade Máxima Vamos... É, isso não é mais preciso Uau! Já vamos conseguir Desbloquear aquilo Agora vamos aqui Boa! Agora vamos ver aqui Pegue mais três Tudo bem Mas antes, ó Eu tenho o Sonic Knuckles E essa aqui Ela gosta do Sonic Então aí nos comentários também Qual é o nome dessa personagem? Mas vamos continuar aqui Vamos pegar três focas Vocês deixam nos comentários Ares aí Qualquer coisa E eu vou dar a coraçãozinho Ai, ai O que aconteceu? Pelo jeito, eu sou bom nesse comercial aí Mas não quero abaixar esse jogo, não Hoje não, pelo menos, né? Quem sabe eu traga o vídeo dele E conseguimos aqui recuperar a vida Eu vi você escondido Eu não sei quantas fotos eu já peguei Eu acho que já sei qual vai A gente continuar na mesa Era o que eu queria E eu acho que é o Eggman Olha, acertei Mas só que às vezes fica bugando Por causa das montanhas Ele fica bugado Eu já derrotei ele E eu... Ai Vamos usar nossas vidas Temos que prestar muita atenção Eu recomendo lutar contra o Eggman Quando estiverem muito bom Eu já estou há muito tempo jogando Vamos Toma Mais essa E essa aqui Por querer sequestrar os meus inscritos Isso é brincadeira, tá? Yes Muito bem, Sonic Vamos continuar aqui Eu acho que eu já estou com velocidade É, já estou Deu para perceber Eita Eu estou muito bom agora, hein? Não é só agora, não, hein? Ai Só foi eu falar Mas, bom, galera Eu vou encerrando o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Falou e fui Tchau Não se esquece que eu Que eu mando vídeos Um vídeo por dia A qualquer hora